De todos os planetas conhecidos por nós, além da Terra, Marte é com certeza o que está sendo estudado em mais detalhes. São diversas as missões de exploração do planeta vermelho, que ao longo dos anos trouxeram muitas informações valiosas sobre o nosso vizinho, permitindo um melhor entendimento sobre o seu solo, atmosfera, crateras e sobre a presença de água. Esses estudos são muito importantes para futuras explorações de Marte, talvez com o envio de missões tripuladas. Afinal, há a ideia de que em algum momento poderemos estabelecer uma colônia em Marte. Entre os investigadores marcianos mais importantes, nós temos a sonda InSight, que passou os últimos quatro anos estudando o interior do planeta. E quando usamos a palavra interior, não poderíamos ser mais específicos, pois a sonda possui um sismômetro fabricado na França, que desde sua chegada em novembro de 2018, permitiu a realização de importantes observações. O equipamento emite ondas que variam de acordo com as superfícies pelas quais passam, e isso faz com que seja possível criar uma espécie de mapa que mostra o interior do planeta. Com esse tipo de observação, foi possível determinar que Marte tem um núcleo líquido e que a espessura de sua crosta é menor do que se pensava anteriormente. A sonda também foi fundamental para obter informações sobre a atividade sísmica marciana. Por exemplo, seu equipamento detectou ao longo do tempo incríveis 1.319 terremotos. A causa de alguns deles foi o impacto de meteoroides. Um dos terremotos mais lembrados foi o mais poderoso de todos. Houve um momento em que a InSight trabalhou em conjunto com uma sonda fornecida pelo Centro Aeroespacial Alemão, conhecida como a Topeira. O equipamento teve problemas para cavar o solo duro onde a InSight havia pousado, e acabou ficando enterrado alguns metros abaixo da superfície. Mas isso foi o suficiente para fornecer muitos dados sobre as propriedades físicas e térmicas do solo marciano. A sonda era uma das quatro missões atualmente ativas em solo marciano, dividindo o espaço com os rovers norte-americanos, o Perseverance e Curiosity, e o chinês Zhurong. Mas o seu grande diferencial é que a InSight realiza uma missão em que a sismologia é o foco pela primeira vez fora da Terra em muitos anos, desde que as missões Apolo levaram sismômetros para a Lua. Mas, infelizmente, a missão da sonda parece ter chegado ao fim. Essa semana, a NASA confirmou que o controle da missão não conseguiu contato com a InSight após duas tentativas, e isso leva os responsáveis a acreditarem que as baterias do módulo, que são alimentadas por energia solar, ficaram sem carga. Mesmo com a tecnologia aprimorada que é usada nesse tipo de equipamento, o acúmulo de poeira nos painéis solares pode fazer com que eles percam sua capacidade de recarregar as baterias, e parece ser justamente o que está acontecendo com a sonda. Esse tipo de problema gera uma preocupação antiga, e no início desse ano, a NASA conseguiu usar braços robóticos para limpar parcialmente a poeira acumulada nos painéis solares, o que ajudou a missão a continuar por mais alguns meses. Mas, na ausência de equipamentos no módulo que fizesse uma limpeza mais precisa, o robô continuou a perder sua capacidade de captar energia. Porém, com o fracasso nas últimas tentativas de contato, a aventura parece realmente ter chegado ao fim. Os cientistas vão continuar tentando se comunicar com o módulo por algum tempo, mas ele fez sua última comunicação há uma semana, e com um acúmulo de meses de poeira em seus painéis, é muito improvável que a sonda volte a funcionar. A NASA disse que mesmo com a aposentadoria do equipamento, o seu legado e descobertas são eternas. Além disso, a duração das observações com a sonda já havia se estendido pelo dobro do tempo esperado, o que só comprova o grande sucesso do projeto. Já Bruce Burnett, que é o investigador principal da missão no JPL na Califórnia, afirmou que é muito difícil se despedir do InSight, já que ele foi considerado um amigo em Marte nos últimos quatro anos. Sem dúvida, sentiremos muita falta dessa missão incrível que acompanhamos ao longo de todos esses anos aqui no canal. Mas, como sabemos, tudo o que conhecemos na Terra e no Universo tem um começo e um fim. E agora chegou o fim da missão InSight. Então esse era o vídeo que eu queria trazer para você aqui no canal. Meu muito obrigada aos meus apoiadores pelo carinho e pela contribuição. E obrigada a todos vocês que me acompanharam até aqui. Deixo a todos um forte abraço e nos encontramos no próximo vídeo. Tchau!